Desde as zero horas de hoje, desde a meia-noite de hoje, a pesca está liberada. Acabou a Piracema. E a Piracema termina no dia 28 de fevereiro. Hoje, 29, então está liberada. Lembra da reportagem que nós falamos? Aqui o Capitão Rocha, da terceira companhia de Polícia Militar Ambiental, fez aí um balanço durante essa proibição. A novidade até então, daquele dia, na terça, para hoje, é que o dourado poderia voltar a ser pescado. Mas parece que tem mudanças. Vamos ao vivo com o Gerson Vassoff, que justamente está lá na Casa de Leis, para falar sobre essa determinação. Gerson, eu começo, primeiramente, dizendo bom dia para você, meu amigo. E quero saber, a lei que proibia foi prorrogada ou não? Foi prorrogada, sim, Israel. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Só o que está sendo discutido aqui, por quanto tempo ela seria prorrogada? Bom, ela que esteve proibida aí, essa pesca e comercialização do dourado nos rios de Mato Grosso do Sul, esteve proibida por cinco anos, então, um decreto, um projeto de lei proibia essa pesca por mais cinco anos. Então, ela estaria proibida até dezembro de dois mil e vinte e nove. Bom, após os deputados discutirem, não só entre eles, mas também na população geral, nós tivemos aqui colônias de pescadores, associações aqui, aparecendo para acompanharem a sessão da terça-feira, no começo da semana. Então, eles, com a população geral e com a opinião de especialistas, eles resolveram, então, mudar um pouco esse projeto. Ontem, o deputado Júnior Mocchi, do MDB, ele apresentou uma emenda, uma emenda com a participação e consenso de todos os deputados, que mudava, então, o tempo de prorrogação da proibição da ponte do dourado aqui em Mato Grosso do Sul. Então, em vez dessa pesca estar proibida por cinco anos, até dezembro de dois mil e vinte e nove, como seria previsto inicialmente, essa pesca está, continua, então, proibida, mas, pelo, agora o tempo mudou, continua proibida por um ano, tá? Então, seria, vai ser proibida até março de dois mil e vinte e cinco. E qual que é a novidade também, além disso? Nesse tempo de um ano, estudos técnicos têm que ser feitos pelo governo do Estado e também pelas entidades especialistas nesse assunto, como em Mato Grosso e demais entidades, para saberem que, nesse tempo de um ano, a partir do ano, se a pesca, a partir desse ano, continua proibida ou se, se mostrar o contrário, a partir desse um ano, ao finalizar esse um ano, em março de dois mil e vinte e cinco, a pesca, então, será liberada. Então, essa é a novidade, por isso, o projeto com essa emenda apresentada teve que passar novamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e passou ontem, foi aprovada, foi votada em primeira discussão e foi aprovada e, hoje, esse assunto se encerra aqui na casa, Isael, porque os deputados vão votar agora na sessão plenária, desculpe, já votaram agora na sessão plenária, a discussão foi aprovada e, acabando essa sessão plenária, será feita uma sessão ex-ordinária, então, agora, final de manhã, o trabalho dos deputados continua por aqui ainda, porque, nessa sessão extra, hoje, esse projeto será votado em relação ao fundo, esse projeto fácil, por isso, a segunda buscação em relação ao final, então, hoje, para assinar a edição, o processo desse projeto, então, ele será votado em relação ao final e já será, então, encaminhado para o governo do Estado, que vai tomar as competências e sancionar, realmente, esse projeto, essa, então, é a novidade sobre esse projeto aqui na Casa de Leis, o deputado Gerson Claro, que é presidente também da Casa, falou sobre isso e disse, então, que a Casa vai esperar, esses pareceres técnicos, esses estudos que serão feitos, ele disse que não será criada uma comissão para acompanhar isso, a Comissão de Meio Ambiente e de Agricultura próprias aqui da Casa, vão, então, continuar acompanhando toda essa situação e todos esses estudos. E termina a minha participação, Israel, falando para vocês que, hoje, aqui, às duas horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, será realizada uma audiência para discutir a volta do estádio Morenão, tá? Um estádio que está desativado desde 2017, também na pandemia, ele já teve algumas reformas que se iniciaram ali, então, até hoje, ele não tem mais abertos, não temos mais jogos aqui em Campo Grande, esse que é o maior estádio universitário do país, ele é aqui, pela UFM, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que está em reforma, uma reforma aí que teve investimento de 9,5 milhões de reais e até agora não terminaram. Então, quem propôs essa audiência é o deputado estadual Pedro Cianeto, ele convoca toda a população para acompanhar logo. Quem aí está em casa, pode acompanhar online, pelo canal que temos no YouTube, consegue acompanhar, e também vão participar, então, hoje, aqui, vêm participar entidades, né? Apoio de Pesquisa à Cultura, como a Fundação de Apoio e Pesquisa à Cultura, a FAPEC, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, e também a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, além de, claro, população em geral, estarão presentes aqui hoje, nesta tarde, com certeza, presidentes, torcidas organizadas, que têm interesse, que voltem a reabrir, que voltem a movimentar a economia do Estado no setor do esporte, e também dar mais visibilidade, e também melhorar as finanças dos nossos times, aqui de Mato Grosso do Sul, que sem a visibilidade, e também sem os jogos aqui, perdem muita renda anualmente. Então, hoje, às duas horas da tarde, será feita essa audiência. Eu estarei aqui acompanhando também, vou preparar uma entrevista, com aí, para poderem acompanhar. Esse último da sessão de hoje vai estar em breve disponível lá no nosso portal, a gente tem no 67, Israel.